Fala galera, mais um vídeo aqui, vocês nunca viram na minha cara, e quem fala é o Bruno, é um vídeo mostrando a cara, mentira, hoje eu tô aqui, não é uma gameplay, não é uma coisa do tipo, é sim um unboxing, isso acho que vocês já viram no começo do vídeo, eu mostrei na caixa, mas é um unboxing do headset novo que eu comprei, agora pouco eu comprei, não vou falar a lógica, eu comprei, claro que não tô não pagando, brincadeira, enfim, vamos mostrar aqui, que é esse headset aqui, não sei se vocês conhecem, tá, é da marca Newlink, que é o headset Superbest, sei lá, tem sim que fala, aqui atrás, aqui atrás é o headset, vestimento de fone aconchoado para maior conforto do usuário, isso é bom, aqui, meu leite é grande, então dói pra caralho, é, microfone, capção de áudio de todas as direções, ó, dimensão do microfone, controle de volume do cabo, sensibilidade 105 dB, exposta de frequência, potência potência, tá, é, sei o que vocês tem que saber, nossa, o cabo tem 2 metros, grande, essa é a caixa, deixa vocês interessar com o caixa, agora, eu vou abrir, vamos lá, deixa eu abrir, nossa, eu sou muito foda ali, tá, tava fácil, cara, é, eu queria que fosse USB, mas acho que não é USB, é, não é USB, não vem aqui, calma, calma, calma aqui, pera um pouco, velho, olha isso, puta, pera, aqui, microfone, é um microfone simples, ah, tá, eu quero saber como ele muda, tá, eu não quero falar assim, as pessoas estão vendo, é pequenininho, né, tão grande assim, mas eu quero agarro, porque eu tava cansado, eu tava gravando, não tava gravando com o microfone, eu tava gravando com, é, estéreo do meu notebook, e é chato, porque pega esse tipo de áudio, não sei se eu tô escutando, tem umas partes de criança aqui, gritando, brincando, né, isso atrapalha muito, meu vídeo, então, eu resolvi comprar outro microfone, eu já tinha, mas tava quebrado, então, esse aqui é o microfone, ó, minutinho, tá, até aqui, tem que aprender a mexer nisso aqui, mas beleza, então é isso, galera, é só o unboxing rápido pra vocês, pra ver o meu novo equipamento, pra gravar, então é isso, se vocês gostaram, clique no gostei, adiciona os favoritos, então, falou aí, fique com Deus, será que eu acredito em Deus, fique aí, falou, galera!